E aí galerinha, tudo bom? No vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês um vídeo curtinho, curtinho, a pedidos, muita gente me pedindo com mais... Com mais clareza, como colocar o COS, como que eu trabalho, como que eu faço pra montar o COS dos meus COSOLUs aqui na loja, né? Principalmente o COSOLU masculino. E aí, eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje a montagem desse COS rápido, prático e eficiente. Bora pro vídeo? Pra você que não me conhece, eu sou Nívia Silva e esse é o canal Costura de Axé. Como a dúvida era somente o COS, eu já trouxe o COSOLU já cortado e montado. Já pulamos pra parte do COS, né? Primeiramente, você vai cortar uma faixa, aonde, logicamente, né, o seu COSOLU vai se encaixar nele. Eu coloquei aqui, gente, uma faixa com a altura de 14 centímetros, mas você pode estar fazendo até com 11 centímetros, tá bom? Nesse caso, vai ficar um COS alto, porque o meu cliente, ele gosta com um COS alto. Então, eu coloquei 14 centímetros. Vamos fazer aqui uma bainha básica, aquela bainha de lenço, né? Pra gente poder começar a construir o nosso COS. Em cima do nosso fecheclé falso, eu vou dobrar essa faixa no meio, depois de ter feito a bainha, né? E vou encaixar no meio do fecheclé falso. Bem no meiozinho, tá, gente? Porque quando virar esse COS pra cima, pra ficar encaixadinho direitinho. Eu não adiantei, gente, a bainha dos dois lados, porque eu queria ter certeza que ia bater direitinho o tamanho. Agora, eu vou dobrar e vou fazer a bainha do outro lado. Acompanha comigo. Que eu boto certinho, tô nivelando o tecido pra ficar certinho, tá bom? Não ficar torta a nossa costura. Agora, nós vamos pegar e vamos pespontar, ou seja, passar uma costura bem fininha, bem na pontinha, né? O acabamento perfeito que a gente merece aqui no COS do nosso calçolú. Agora, vamos passar mais duas costuras no COS, em volta de todo o COS, de um centímetro e meio. Antes da gente levar pro overlock e passar nosso COS aí no overlock, né? Pra fazer o acabamento. Pra fazer o acabamento. Pra fazer o acabamento. Tudo organizado. Vamos agora lá pro overlock passar aqui o nosso acabamento. Então, gente, já passei aí no overlock, né? Já fiz aquele acabamento direitinho, com cuidado pra não comer, né? Lembrando que o overlock é uma máquina que ela come o tecido, ela corta. Vamos agora pra reta. Vamos rebater aí, em cima dessa overlock, lógico, pro lado de fora, né? Pra ficar aquele acabamento que a gente merece. Vamos, vamos, vamos. Aquele jabá, né, gente? Não esquece, não. Deixa seu like. Deixa aí no comentário todas as suas dúvidas. O que você entendeu, o que você não entendeu. Se você gostou, se você não gostou. Isso é muito importante para o nosso canal. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não esqueça. Corre lá e se inscreve. Ativa as notificações pra você não perder nada dos próximos conteúdos. Pra fazer a cordinha do calçolô, eu faço com a circunferência, a medida da circunferência do calçolô, mais 15 centímetros. E eu corto essa faixinha na medida de 3 centímetros de largura. É só dobrar no meio e passar com uma sapatilha do overlock. Tá pronta? Essa pecinha aí, gente, é o passador. É só você prender, puxar essa bolinha pra frente, que ele vai segurar o tecido. E vambora lá, botar a nossa cordinha no calçolô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Tá pronto o nosso COS. Até o próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.